Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal. Hoje eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer quando seu cartão não passa na maquininha. Isso. Ele dá erro. Minha mão tá toda suja porque eu vou explicar. Aí você vê, deu erro na minha maquininha aqui. Em todo lugar passa e dá erro, né? Eu vou explicar pra vocês como é que faz. Preste bem atenção, viu? Que dessa vez deu certo. Eu testei todos que passaram no YouTube, não deu certo, mas esse aqui deu certo. Eu peguei uma caneta, né? Aquela tinta da caneta, soprei em cima do cartão pra você ir com a loucura. Esferguei um pouquinho a mão, vai sujar, né? Claro, depois você lava, né? Até a água sabão é pra isso. Aí você vê isso aí e faz. Você pega... Olha lá pra você ver, eu mostrei aqui, não tava passando, né? Aí você testa de novo, vou passar 20 reais nesse cartão aqui pra ver se vai. Só pra ver se vai funcionar. Eu peguei a maquininha, desculpa a gravação aí porque tá um pouco meio ruim. Eu vou enfiar o cartão. Enfio o cartão, né? Esferguei um pouquinho. Agora eu vou digitar a senha porque passou. Vou pegar o celular pra vocês verem que passou. E não tava passando, viu, gente? Olha pra vocês verem, deu super certo. E se vocês gostaram da minha dica, vocês se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem. Que eu sempre vou trazer novas ideias aqui pra vocês. Ideias diferentes, tudo que eu consegui aqui e vou fazendo pra vocês. Às vezes tem alguém que não sabe, né? E não consegue. E desculpa a fiura minha aí. Minhas mãos todas sujas. Ai, ai. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, contem, comentem. A caneta. Agora eu vou colocar a caneta no lugar. Né? Perdi a tampinha dela, né? Mas... O que importa é que o cartão deu certo. Eu passei a tinta nele. Tinta azul. Passei. Tá dando erro em tudo. Dando lotérica em tudo. Aí, eu só fiz isso aí. Passei na maquininha. E deu super certo. Então, eu agradeço a vocês. Curte, comente, compartilhe. E muito obrigada pelo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Tchau. Todos com Deus. Não se esqueça de comentar. Tchau. Tchau.